Olá amigo ouvinte, nesta semana vamos analisar o que Paulo quis dizer em Gálatas capítulo 3 quando ele afirmou que a herança, a promessa feita a Abraão não provém da lei, mas unicamente da graça de Deus. Para entendermos Gálatas 3.18 precisamos fazer uma análise contextual do propósito da carta de Paulo aos Gálatas e ao fazermos esta análise precisamos nos perguntarmos o seguinte, a salvação é pela lei ou é pela graça? Mas também devemos fazer uma outra pergunta, o fato de sermos salvos pela graça invalida a lei da experiência de vida do cristão? Bom, quero apresentar a você uma posição bíblica e equilibrada a respeito de um tema que tem dividido e ao mesmo tempo enganado muitos cristãos muitos cristãos têm se deixado enganar por falsos ensinamentos a respeito deste assunto há cristãos que pensam que somos salvos pela graça e pela lei, o que é um erro e outros pensam que já que não somos salvos pela lei, então podemos viver de qualquer jeito podemos desconsiderar certos mandamentos da lei de Deus porque a graça nos ampara e então está tudo ok quero ajudar você nessa semana, amigo ouvinte, a evitar o extremo do legalismo e do liberalismo o legalismo faz da lei um meio de salvação, o liberalismo ensina já que somos salvos pela graça nenhuma relação temos com a lei de Deus vamos começar, amigo ouvinte, lendo Gatas 3.18 que diz se a herança provém da lei, já não decorre da promessa mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão analisaremos com mais detalhes esse verso ao longo da semana mas para iniciar, o apóstolo Paulo está dizendo que a herança eterna, a promessa de salvação dada a Abraão não proveio da lei de Moisés porque Abraão logo quando saiu de Ur dos Caldeus, ele não tinha a lei escrita Deus prometeu algo a Abraão, não pelas obras de Abraão ou porque ele merecia mas Deus prometeu que o descendente Cristo viria por meio da descendência de Abraão Deus fez essa promessa unicamente por sua graça e por seu amor o apóstolo Paulo nos mostra que antes de a lei ser dada de forma escrita no Sinai Deus já havia disponibilizado a sua graça a Abraão e com esse argumento, o apóstolo Paulo está combatendo um erro que havia se instalado na região da Galácia de que o cristão para ser justificado ou perdoado ou salvo precisa observar a lei os galtas estavam sendo influenciados por uma falsa religião que apontava a lei como meio de justificação ao invés de apontar a lei como resultado de um coração transformado pela graça por isso, amigo ouvinte, o estudo desta semana promete muitas coisas importantes para você e para mim a fim de compreendermos o que realmente a Bíblia ensina a respeito desses pontos qual é a relação entre fé e obras como que podemos ter uma compreensão equilibrada da lei de Deus essas e outras questões veremos ao longo da semana que Deus proteja você um grande abraço e até amanhã você ouviu lições da Bíblia apresentação Leandro Quadros lições da Bíblia apresentação Leandro Quadros Os falsos mestres na igreja ou na região da Galáxia estavam ensinando que o judeu cristão deveria ser salvo inclusive pela lei pelas obras da lei e o apóstolo Paulo quis mostrar a eles que a graça de Deus foi disponibilizada ao ser humano antes de existir a lei na sua forma escrita e Paulo obviamente argumentou tendo como base Abraão porque Abraão é a figura central do judaísmo então Paulo mostrou que se Abraão recebeu de Deus uma promessa de salvação e de bênção unicamente pela graça os descendentes espirituais de Abraão não podem confiar nas obras para serem salvos mas na graça de Deus lerei para você o que está em Galatas 3, 15 a 18 para entendermos o pensamento de Paulo nesta argumentação irmãos, falo como homem ainda que uma aliança seja meramente humana uma vez ratificada ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa ora as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente não diz e aos descendentes como se falando de muitos porém como de um só e ao teu descendente que é Cristo e digo isto uma aliança já anteriormente confirmada por Deus a lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa porque se a herança provém de lei já não decorre de promessa mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão neste argumento o apóstolo Paulo demonstra que Deus deu a promessa de um descendente a promessa da salvação a Abraão por meio do seu descendente que é Cristo não pela obediência de Abraão mas pela graça de Deus Deus primeiro faz uma promessa por sua vontade por sua graça e a lei na sua maneira escrita veio a surgir 430 anos depois de Abraão aqui Paulo não fala em Galatas 3 17 da lei como princípio porque a lei como princípio sempre existiu a lei é eterna como o próprio Deus bem antes de Abraão por exemplo Adão e Eva foram considerados pecadores porque eles transgrediram a lei de Deus Caim foi considerado um homicida porque matou Abel em Gênesis 6 vemos que o dilúvio se corrompeu porque pecou os antidiluvianos se corromperam por isso pecaram em João 8 44 Satanás é chamado de o pai da mentira e assassino ou seja os princípios morais da lei sempre existiram então Galatas 3 17 fala da lei na sua forma escrita ou seja na sua forma escrita o decálogo passou a existir e bem como os escritos de Moisés ali depois 430 anos depois no Sinai é dada a lei na sua forma escrita e o que Paulo argumenta aqui é que a lei foi dada de forma escrita depois e que a promessa foi feita a Abraão antes por isso o apóstolo Paulo quer ensinar uma diferença entre aliança e um testamento diríamos assim a aliança que Deus fez com Abraão devemos encarar mais como uma promessa e não como um acordo entre duas partes como ocorre normalmente há promessas mútuas feitas de ambas as partes para ter-se uma aliança um contrato Deus não dependeu desta aliança para chamar Abraão Deus chamou Abraão unicamente pela graça já a aliança que Deus fez com Abraão com base na promessa é com base na vontade de Deus e não no mérito de Abraão e o que Paulo quis destacar aqui é que se Deus prometeu a Abraão um descendente especialmente o descendente principal que é Cristo que o Cristo o Messias viria da sua descendência a partir também de Isaac se Deus prometeu isso por sua graça isso demonstra que a promessa de Deus é anterior à lei escrita e que a lei escrita não veio para substituir a promessa com base na graça de Deus deste modo o cristão não pode confiar em suas obras para se sentir salvo ou para ser salvo os escritos de Moisés não foram dados para anular a aliança anterior que Deus fez com Abraão com base na promessa graciosa de Deus os escritos de Moisés vieram para desenvolver melhor o plano de salvação e nos direcionar a Cristo e por isso Paulo coloca aqui a lei os escritos de Moisés e o decálogo na sua perspectiva correta não como meio de atingirmos a salvação porque Deus prometeu-nos e nos deu a salvação antes da existência da lei porém ela continua sendo importante para nos levar ao Cristo que nos salva mas isso pode gerar em você uma dúvida se a promessa de graça é anterior à lei escrita e ela está acima isso significa que a lei não tem mais importância na vida do cristão amanhã responderei esta pergunta e você não pode perder o nosso programa aguardo a você um abraço carinhoso e até lá você ouviu lições da bíblia apresentação leandro quadros lições da bíblia apresentação leandro quadros o fato de o apóstolo o apóstolo paulo defender a justificação unicamente pela fé em cristo e o fato de paulo apresentar a supremacia da fé no nosso relacionamento com deus significa que ele ensina a abolição da lei a resposta é um não com todas as letras maiúsculas o apóstolo paulo quando explica a questão também na sua carta aos romanos para evitar qualquer mal entendido em romanos 3.31 ele faz uma pergunta retórica com a qual ele explica o seguinte anulamos pois a lei pela fé não de maneira nenhuma antes confirmamos a lei o apóstolo paulo nesse texto nos mostra claramente que o propósito do evangelho não é abolir a lei de moisés não é abolir os escritos de moisés afinal deus foi quem inspirou os escritos de moisés em joão 5 46 e 47 cristo diz que quem não crer em moisés não crer em jesus também porque moisés escreveu a respeito de cristo os aspectos de ordem cerimonial da lei apontavam para cristo como o cordeiro de deus que tira o pecado do mundo e como o nosso sumo sacerdote que intercede por nós e também o nosso juiz no céu então longe de dizer que o evangelho anula a lei paulo está dizendo de forma alguma a justificação pela fé só demonstra que a lei é confirmada e não poderia ser diferente amigo ouvinte porque o plano de justificação pela fé revela a consideração que deus tem para com a lei dele porque se fosse possível mudar esta lei deus teria mudado esta lei no céu e cristo nem teria vindo morrer na cruz a cruz é a maior prova de que a lei é eterna e de que deus é amor a cruz mostra que deus é amor porque deus não deixou que você e eu fôssemos condenados pela lei deus na pessoa de cristo assume a culpa pelos nossos pecados mas ao mesmo tempo em que a cruz demonstra o amor de deus também demonstra sua justiça ele morreu pela transgressão de uma lei que não pode ser mudada você e eu não temos como pagar a deus se pagássemos a deus com a nossa própria vida nós perderíamos a vida então cristo entrega voluntariamente a vida dele em resgate da nossa e aí toda pessoa que aceita cristo como salvador pessoal recebe pela fé a justiça de jesus e está livre da condenação da lei só que estar livre da condenação da lei não significa estar livre para pecar a vontade você e eu ao aceitarmos a cristo continuaremos sendo pecadores só que não seremos mais pecadeiros porque de acordo com romano 6 a lei ou melhor a graça de jesus além de nos libertar da condenação da lei nos liberta do poder do pecado eu gostaria de ler para você uma nota de rodapé que se encontra na bíblia de estudo plenitude uma nota referente ao texto de romanos 3 31 texto que eu analisei com você hoje a bíblia de estudo plenitude publicada pela sociedade bíblica do brasil no ano 2001 eu vou ler para você essa nota de rodapé que se encontra na página 1155 veja que comentário equilibrado desses estudiosos que elaboraram a bíblia de estudo plenitude aqui diz o seguinte as leis morais de deus não são abolidas pelo evangelho de cristo ao invés disso todo o plano de salvação incluindo a obediência de cristo a lei por nós e sua morte para pagar a penalidade por termos violado a lei mostra que os padrões morais de deus são eternamente válidos aqui está o equilíbrio amigo ouvinte a cruz nos mostra duas coisas primeiro que você não pode se salvar por suas obras unicamente o sacrifício substitutivo de cristo pode pagar a dívida que você tem para com a lei de deus e livrar você da condenação da lei e a segunda coisa que a cruz nos mostra é que a lei é eterna se ela pudesse ser mudada cristo mudaria essa lei lá no céu e ele não precisaria ter vindo morrer na cruz ou seja a cruz harmoniza o amor e a justiça de deus e eu espero que você harmonize também essas doutrinas na sua vida não vá para o lado do liberalismo do dispensacionalismo que de forma irresponsável apresenta o antigo testamento como ensinando um outro plano de salvação mas ao mesmo tempo não vá para o lado do legalismo achando que vocês podem ser salvos pelo seu comportamento a salvação é um presente de deus através de cristo mas o resultado de um coração transformado é uma vida cada vez mais em harmonia com a vontade de deus finalizo o programa agradecendo a você por acompanhar o lições da bíblia e queria também relembrar que você pode continuar se aprofundando no estudo da bíblia com o programa lições da bíblia acessando o site da rádio novo tempo acesse novotempo.com barra rádio inscreva-se para receber um curso bíblico grátis e se quiser poderá também ligar para novo tempo em horário comercial 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1 muito obrigado por sua companhia amanhã daremos sequência ao nosso estudo pela graça de cristo um abraço e até o nosso próximo encontro você ouviu lições da bíblia apresentação leandro quadros lições da bíblia apresentação leandro quadros hoje continuarei analisando com você argumentação básica de paulo em gálatas 3 versos 19 e 20 vou ler os textos que dizem o seguinte qual pois a razão de ser da lei foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador ora o mediador não é de um mas Deus é um aqui paulo diz que a lei não pode ser superior a promessa dada a abraão e por que mesmo que a lei tenha uma função importante na vida do cristão como já estudamos ao longo da semana o apóstolo paulo argumenta aqui que enquanto a lei para ser dada foi necessário um mediador neste caso Moisés a promessa dada a abraão não necessitou de um mediador Deus pessoalmente falou com abraão mesmo que a lei de Deus seja importante seja santa ao ponto de ter sido dada no monte Sinai por meio de anjos com a presença de anjos em meio a trovões da glória de Deus ela foi dada diríamos assim de uma forma mais indireta já a promessa da salvação por meio do descendente de abraão que é Cristo foi dada diretamente por Deus então paulo está argumentando o seguinte a lei é subordinada a promessa de salvação porque enquanto a lei foi dada por intermédio de anjos e de Moisés a promessa de salvação foi dada pessoalmente por Deus o objetivo de paulo amigo ouvinte é mostrar que ao Deus dar a lei na sua maneira escrita para Moisés esta lei tinha um propósito muito nobre mostrar aos israelitas que eles eram pecadores e que deveriam recorrer a Deus paulo não está abolindo a lei da experiência de vida do cristão mas apenas destacando uma outra função dela o único aspecto da lei que foi abolido foi a condenação que a lei proporcionou ao pecador de acordo com o romano 6.23 o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor de acordo com Colossenses 2.14 e 15 quando Cristo pagou a dívida que nós tínhamos para com a lei de Deus ele triunfou sobre Satanás porque na cruz Cristo prova que Deus é amor e Deus e que a lei de Deus é santa Cristo paga pela nossa transgressão Cristo aboliu a condenação da lei sobre nós e não a lei como princípio de vida quando estudamos devidamente o evangelho conforme revelado em todas as escrituras nós adquirimos uma compreensão equilibrada da lei não vamos compreender a lei como um meio de salvação jamais vamos dizer o seguinte somos salvos pela lei e pela graça porque isso não é verdade mas ao mesmo tempo em que compreenderemos que a salvação é um dom de Deus através de Cristo não pisaremos na lei de Deus porque o objetivo do Espírito Santo de acordo com Hebreus 8.10 e Romanos 8 versos 13 e 4 era ir implantando os princípios da lei de Deus em nosso interior esse processo amigo 20 levará a vida toda mas você pode desfrutar da santificação em Cristo todos os dias ao ler a palavra de Deus ao orar ao estudar a Bíblia ao testemunhar apegue-se a Deus e ele vai concluir a obra que começou em você como bem promete Filipenses 1 versículo 6 amanhã vamos finalizar o nosso estudo da semana e eu aguardo a sua preciosa companhia um abraço até lá Hoje eu quero mostrar a você amigo ouvinte que o fato de a lei ter sido dada de maneira escrita 430 anos depois de Abraão lá no Monte Sinai não indica que a lei não existia antes na sua forma escrita ela passou a existir após o Sinai mas ela já existia antes vou dar a você alguns exemplos em Gênesis 9 6 Deus diz assim se alguém derramar o sangue do homem pelo homem se derramará o seu porque Deus fez o homem segundo a sua imagem aqui Deus está obviamente proibindo o homicídio e punindo com a pena de morte quem fosse bandido o mandamento não matarás não havia sido escrito mas já existia antes do Sinai porque Deus está aqui punindo dando a ordem de punir um criminoso então é óbvio existia um mandamento para não matar lá em Gênesis 9 5 e 6 você vai também para outro texto que é Gênesis 26 5 e lá diz assim porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos os meus preceitos os meus estatutos e as minhas leis ou seja a lei já existia antes do Sinai se você ler também Exo 16 22 a 26 antes do monte Sinai Deus já havia recordado o povo de Israel acerca da importância de guardar o sábado afinal Deus havia estabelecido o sábado lá no Gênesis no Jardim do Éden em Gênesis 2 1 a 3 então a lei de Deus amigo ouvinte os aspectos morais da lei sempre existiram Deus apenas transcreveu-os para o povo de Israel porque durante o cativeiro os israelitas haviam ficado insensíveis para com a grandeza de Deus e para com a sua lei os padrões morais de Deus se perderam na vida dos israelitas porque eles eram escravos então eles precisavam ser conscientizados do quanto eles eram pecadores e do quanto a lei de Deus era santa para eles sentirem necessidade de Deus foi por isso que Deus deu a lei de forma escrita e sobre trovões no monte Sinai muitos cristãos pensam que em Gálatas capítulo 3 o apóstolo Paulo está abolindo a lei de Deus por exemplo no verso 19 diz que a lei foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa ou seja até Cristo a lei valia depois de Cristo a lei não vale mais porém essa interpretação desconsidera o contexto e o propósito do apóstolo Paulo quando o apóstolo Paulo diz que a lei foi dada até o descendente até que viesse o descendente ele simplesmente está nos mostrando que após a lei ser dada houve um momento decisivo na história humana a vinda de Cristo e unicamente ele e não a lei pôde prover o verdadeiro remédio para o pecado justificando o pecador o apóstolo Paulo não está colocando com esta expressão que a lei de Deus chegaria a um final quando diz até que viesse o descendente está destacando uma das funções da lei apontar para Cristo o único que pode justificar o crente salvá-lo e por meio do Espírito Santo atuando neste crente colocar o crente em harmonia com a vontade de Deus como lemos em Hebreus capítulo 8 verso 10 e em Romanos capítulo 8 versos 3 e 4 uma análise contextual uma leitura correta da carta aos gálatas revela que a lei de Deus é eterna porém esta lei jamais pode servir como meio de justificação do crente a lei destaca o quanto somos pecadores para que possamos ir a Cristo o único que pode nos limpar o único que pode nos perdoar e nos salvar pela graça de Deus continuaremos o nosso estudo amanhã e eu espero mais uma vez contar com a sua companhia Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro você ouviu lições da bíblia apresentação Leandro Quadros lições da bíblia apresentação Leandro Quadros em galatas 3 18 apóstolo paulo argumenta que Deus prometeu salvar abraão prometeu abençoar abraão antes de existir a lei de maneira escrita e no verso 19 de galatas 3 o apóstolo paulo mostra uma outra razão da lei vamos analisar esse texto e entendermos o que o apóstolo paulo quer nos transmitir quando afirma que a lei foi adicionada por causa das transgressões qual pois a razão de ser da lei foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador Paulo não está dizendo aqui que a lei de Deus foi acrescentada com o objetivo de prover salvação ao crente ela foi acrescentada por causa das transgressões até que Jesus viesse e nos libertasse da condenação da lei através de sua morte na cruz Paulo também afirma que esta lei foi promulgada por meio de anjos ou seja os anjos estiveram presentes no monte Sinai juntamente com Deus e com Cristo para dar a lei ao povo como lemos ali em Êxodo 19 e também no capítulo 20 quando ele afirma que a lei foi adicionada por causa das transgressões Paulo também não está dizendo que antes do Sinai não existia a lei como eu destaquei ao longo da semana e amanhã veremos mais a respeito o aspecto moral da lei já existia desde sempre no Sinai Deus deu a lei apenas de forma escrita agora porque que ele usa então o termo adicionada esse termo adicionada está no contexto por causa das transgressões lembre-se amigo 20 que o povo de Israel foi escravo no Egito e consequentemente o povo esqueceu da lei o povo perdeu a noção da pecaminosidade e o que que Deus fez escreve a lei em tábuas de pedra para mostrar a dureza da lei quando comparada com o comportamento libertino do povo então Deus apresenta a lei de forma escrita para mostrar ao povo de Israel o quanto eles eram pecadores e que somente recorrendo a Deus eles poderiam ser salvos Deus não deu a lei para o povo de Israel para servir como um programa para se ter a salvação jamais a lei foi dada para que a transgressão fosse ressaltada destacada como diz Romano 5 20 e quando a lei mostra para o povo de Israel o quanto eles são pecadores ao mesmo tempo em que a lei faz o pecado aumentar a lei faz transbordar a graça como diz Paulo em Romano 5 20 mas onde aumentou o pecado transbordou a graça a lei amigo 20 como disse o teólogo William Hendricken a lei funciona como uma lupa se você pegar uma lupa por exemplo e olhar a sujeira na roupa a lupa não colocará mais sujeira porque a lupa não é o problema a lupa vai sim é mostrar destacar de maneira mais clara a sujeira que está na sua roupa o mesmo ocorre com a lei a lei primeiramente não coloca pecado na sua vida porque a lei é santa justa e boa de acordo com o Romano 7 12 mas a lei também não pode limpar você não pode limpar a sua roupa você pode até com uma lupa verificar a sujeira da roupa mas o que limpa a roupa é a água mas a lupa ela mostra a real condição da sujeira que se encontra na roupa a real condição na qual aquela roupa se encontra da mesma forma a lei ela não existe para nos limpar ela não existe para nos salvar mas ela é importante ela tem uma função ela mostra o quanto somos pecadores ela revela que nós somos piores do que nós imaginamos para que nós possamos sentir a necessidade de irmos a Jesus Cristo longe de a lei de Deus ser abolido o apóstolo Paulo a coloca na perspectiva correta ele destaca uma das funções da lei que é ressaltar a nossa condição pecaminosa para que possamos sentir a necessidade de Jesus a lei funciona também como um espelho ela mostra a sua condição para que você recorra aquele que pode limpar a sua vida que você tenha amigo ouvinte esta compreensão equilibrada da lei e que você seja usado usada por Deus para levar esta compreensão até a sua igreja muito obrigado por sua companhia pela graça de Deus nos encontraremos amanhã um abraço até lá você ouviu lições da bíblia apresentação Leandro Quadros lições da bíblia apresentação Leandro Quadros gostaria de finalizar o nosso estudo desta semana repartindo repartindo com você algumas citações incríveis da escritora Ellen White que mostram a graça de Deus em dar a sua lei ao seu povo você vai perceber vai reforçar o que nós estudamos ao longo da semana que a lei de Deus não tem como nos salvar ela tem uma função entre outras mas o que destacamos nesta semana foi a lei mostra a nossa pecaminosidade a lei serve como uma lupa para vermos o quanto somos pecadores e o quanto necessitamos de Jesus para irmos correndo para os braços dele se você interpreta a lei como meio de salvação você está perdido ao mesmo tempo se você acha que pelo fato de sermos salvos pela graça a lei não tem mais importância na sua vida você está também num caminho muito perigoso então vou repartir com você algumas citações para que você possa amadurecer ainda mais a sua compreensão a respeito do tema em seu cativeiro os israelitas haviam perdido em grande medida o conhecimento de Deus e dos princípios da aliança abraâmica ou seja da aliança feita com Abraão ao libertá-los do Egito Deus procurou revelar a eles seu poder e misericórdia para que fossem levados a amá-lo e a confiar nele para que percebessem seu completo desamparo e sua necessidade da ajuda divina ele os levou ao mar vermelho onde perseguidos pelos egípcios a fuga parecia impossível então ele operou o livramento deles assim eles se encheram de amor e gratidão para com Deus e de confiança no seu poder para ajudá-los mas havia uma verdade ainda maior a ser gravada na mente deles vivendo no meio da idolatria e corrupção eles não tinham uma concepção verdadeira da santidade de Deus da excessiva maldade de seu próprio coração de sua total incapacidade de por si mesmos prestar obediência à lei de Deus e de sua necessidade de um salvador a lei de Deus proferida do Sinai com terrível solenidade é para o pecador o pronunciamento de sua condenação é da alçada da lei condenar mas não existe nela nenhum poder para perdoar nem redimir veja que comentário equilibrado dessa escritora inspirada primeiro ela não coloca a lei como meio de salvação mas também ela não pisa na lei de Deus ela mostra que a lei de Deus dada no Sinai pronuncia a condenação do pecador e que esta lei não tem nenhum poder para perdoar e nem para redimir ou salvar porque a lei condena mas ao mesmo tempo a autora demonstra que a lei foi dada para conscientizar os exelitas da pecaminosidade deles e por isso amigo ouvinte os dez mandamentos a lei de Deus como um todo continua válida cada vez que você ler os dez mandamentos em Êxodo capítulo 20 e em Deuteronômio capítulo 5 você vai perceber o quanto você é pecador e que você não pode ser salvo por suas obras e cada vez que você ler os dez mandamentos você vai fazer o seguinte você vai sentir a necessidade de pedir perdão a Deus e você vai recorrer a quem? a lei ou a Jesus? a Jesus recorrendo a Jesus você receberá o perdão pelos seus pecados receberá novas oportunidades essa tem que ser a nossa relação para com a lei de Deus você não pode fazer como muitos fazem que é argumentar que a lei foi abolida na cruz do contrário amigo ouvinte se a lei foi abolida na cruz podemos fazer o que quisermos e não é assim que a coisa funciona a religião não é uma anarquia a religião é uma religião de graça mas que também vai transformando a nossa vida pelo poder do Espírito Santo que esses comentários de Ellen White ajudem você a equilibrar a sua compreensão a respeito do assunto que você olhe para Jesus e não para o seu comportamento e que você permita também que o Espírito Santo torne você uma pessoa melhor e mais obediente todos os dias um forte abraço um excelente final de semana e até o nosso próximo encontro você ouviu lições da bíblia apresentação Leandro Quadros